Música Parece meio clichê a gente falar que o futuro do planeta depende das crianças, né? Mas é verdade. As mãos pequenas, delicadas, um trato fino com a natureza. O olhar focado, inocente, de quem está disposto a fazer a diferença em todos os processos. As crianças têm que ser bem educadas, bem conscientizadas agora para serem bons gestores no futuro, para serem bons tomadores de decisão no futuro. Exemplo vem de casa, mas hoje as escolas sabem da importância em discutir uma matéria tão ou mais importante que as outras. É muito importante que elas aprendam na escola, que as escolas tenham projetos educativos do ponto de vista ambiental, para que as crianças se conscientizem cada vez mais cedo da importância da questão da natureza, do meio ambiente. Nossa reportagem veio até essa escola, que atende cerca de 3 mil alunos do ensino infantil ao médio. Estamos em Taguatinga, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Passos rápidos e o sorriso no rosto são um sinal de que a próxima aula vai ser animada. De um jeito que todas as crianças daqui gostam, ao ar livre. Quem comanda essa turma é a Ivone. Ela é assistente técnica dos laboratórios de Química, Física, Biologia e Ciência, Cozinha Pedagógica e da Ecovila, onde acontecem as aulas mais agitadas, como essa que está começando. A gente vai ver a forma do grão, a cor do grão, a diferença entre argila, areia e terra. E vamos visualizar se tivesse uma filtração. Qual que vai filtrar mais rápido? A areia, a argila ou a terra? O assunto é sério, mas ao mesmo tempo, momento de descontração para toda a turma. Eu me lembro quando era criança que qualquer atividade que tinha fora da sala de aula, todo mundo gostava. Isso não mudou não, né? As crianças quando saem da sala, é alegria, né? Sempre. É um ambiente diferente, que eles podem não estudar somente a teoria em sala de aula, mas a prática fora de sala de aula. Eles vão ter contato com outras coisas e não somente o quadro e o livro na sala de aula. A estrutura é uma oca, muito bem feita por sinal. Espaço arejado que traz a sensação de liberdade para as crianças. O que muda para as crianças ter uma aula ao ar livre? O que muda, eles trabalham a questão ambiental, é um componente essencial para todos os níveis e modalidades. Ela pode contribuir no processo educativo, na questão de trazendo críticas, atividades críticas, né? A gente pode trabalhar alguns conteúdos abordados em sala de aula. Seguimos nossa visita pela Ecovila. Vamos parar no meio de um pomar bem tratado. Aquele ali é o pé de café. Vocês vão visualizar agora a diferença entre os frutos. Aqui é o pé de romã. Esse aqui menorzinho é o de acerola. Esse aqui é o de laranja. E o próximo lá é da jabuticaba. A jabuticaba, ela dá no tronco da árvore, não nas folhinhas igual a laranja aqui. É isso mesmo. Tem jabuticaba, limão, laranja, acerola, café e romã. Para que serve o romã? Alguém sabe? Para comer? A resposta do aluno foi correta. Romã serve para comer, é claro. Mas dizem que também faz bem para a garganta. O Miguel, de 7 anos, só sabe que a acerola é boa para a saúde sem muitos detalhes. O resto é no paladar. Dá para ver que ele gosta, né? Pelo que eu estou vendo aí, a acerola tem bastante, né? É, eu gosto de colher muito lá na casa das minhas cheias em BH. Lá tem acerola. E aí você mata a saudade de ir lá aqui na escola. É. Também gosto muito das outras frutas. E esse tanto aqui é só para você? É. Vai comer agora? É, só que primeiro eu vou lavar. A Beatriz também tem 7 anos. Para ela o tempo passa bem mais rápido quando está no pomar. Qual que é a fruta que você mais gosta no pomar? Acerola, limão, várias frutas que eu gosto aqui. Você já levou alguma fruta para casa alguma vez? Já. Seria tão bom se todas as escolas oferecessem um pomar tão rico como esse, né? Bom não. Seria ótimo. Perfeito para as crianças terem um contato bem mais próximo com as árvores. Colher fruta fresca do pé. Aprender a diferença entre as espécies. E por que não matar a fome de um jeito bem mais saudável? Este ano a gente trabalhou com a educação infantil o suco do Hulk, que é o suco verde. A gente colheu o limão, o hortelã e a gente colheu a folha de couve. E a gente fez o suco verde, que a gente fala que é o suco do Hulk. Tem uma planta aquática ali. Do pomar para a estufa, que abriga mais de 100 espécies de plantas. Foi construída a estufa para determinadas plantas devido ao sol, né? Porque elas são sensíveis ao sol. No caso, as orquídeas, temos a planta carnívoras, né? Tem a flor pedra. Da ecovila para a biblioteca. O que esse espaço tem a ver com a natureza? Calma que você vai entender agora. No corredor, os alunos estão sentados em puffs feitos de pneus. O que seria um problema para a natureza a que vira assento. As luminárias foram feitas de cano PVC. Tem quadro de rolhas, mais luminárias, unicórnio de papelão. Criatividade anda bem por aqui. E detalhe os alunos que trouxeram todos os materiais recicláveis. Eu trouxe garrafa pet, tampinha, carretel, CD. Tudo isso. Eu aprendi que ajudando o meio ambiente é melhor para todo mundo. Ficou tão bonito. Eu não imaginava que materiais recicláveis iam deixar a biblioteca tão bonita. Eu aprendi que com materiais recicláveis dá para fazer muita coisa. A gente fez uma gincana, onde eles traziam esses objetos à biblioteca. E cada objeto que eles traziam valiam pontos. E quando eles atingiam um determinado número de pontos, eles ganhavam brindes confeccionados com esses materiais recicláveis. Caixas de frutas ganharam cor e viraram estantes de livros. Depois que um raio atingiu uma árvore, os tocos se transformaram em banquinhos. Agora você entende. Literatura e sustentabilidade podem ter tudo a ver. Uma imagem como essa não representa nada, né? Mas conforme vai ganhando foco, de repente, você se depara com uma obra de arte como essa. O tapete que fica na entrada da biblioteca feito com tampinhas de garrafa PET. As funcionárias que trabalham lá dentro me contaram que foi, na verdade, uma força tarefa. Elas se uniram durante as férias escolares para realizar esse belíssimo trabalho. É realmente fantástico. Agora, sabe quantas tampinhas tem aqui? Eu duvido você acertar. Pode olhar a imagem com calma, pausar o programa. Para acertar na mosca é praticamente impossível. São 2.108 tampinhas. Passamos quase três semanas fazendo esse tapete de tampinhas. Costurando, na mão mesmo. Mas foi bom, foi bom. No próximo bloco, vamos mostrar uma escola que se tornou referência fora do país em projetos de sustentabilidade. A gente volta já. Qual a idade ideal para começar a falar sobre natureza, ambiente? Esse é um assunto que até um tempo atrás não empolgava muito os brasileiros. E se os adultos não tinham essa consciência, imagine as crianças. As escolas, então, nem se fala. Ainda bem que evoluímos quanto a isso. Hoje, para as crianças, por exemplo, é dever de casa saber lidar com lixo, economizar água e respeitar os ambientes naturais. As escolas passaram a assumir o compromisso de educar e formar futuros cidadãos mais conscientes. Estamos no Centro Educacional Agrourbano IP, no Riacho Fundo 2, a 30 quilômetros da capital do país. Essa unidade é referência quando falamos de iniciativas sustentáveis. Aqui, professores e alunos se unem e defendem a mesma causa. Cuidar do planeta com projetos e atitudes sustentáveis, que façam alguma diferença no lugar onde vivemos. Logo na entrada, o mural reforça o papel do conhecimento nos jovens alunos. A educação é o primeiro passo para um futuro melhor. Seja bem-vindo a uma jornada rumo ao conhecimento. Bem-vindo à escola. A retornar das férias. Quem nos recebe é o professor de Ciências e Biologia, Leonardo Ratano, que trabalha na escola há quase 10 anos. Ele é um dos principais idealizadores do projeto, que envolve alunos e sustentabilidade. Hoje, Léo mostra a primeira iniciativa, bem simples, a captação da água da chuva. Instalamos uma calha em uma parte do telhado da escola. Então, essa água passa por um filtro. E, após a passagem do filtro, a água limpa vai ser armazenada em um tanque que nós construímos em ferrocimento. O tanque de peixes pode receber até 11 mil litros de água e hoje está com 300 chilápias. É uma criação sustentável do ponto de vista que economiza água, se comparado a uma criação convencional em tanque escavado. Porque a única perda de água que a gente tem vai ser por evaporação. A aquaponia funciona em um sistema fechado, onde tem uma bomba que vai recircular essa água, passando pelos canteiros de plantas. Então, no substrato da planta vão existir bactérias que vão transformar toda a matéria inorgânica, a dejeta dos peixes, ração, resto de ração, em adubo para as plantas. Da aquaponia para a hidroponia, são sistemas bem parecidos. A mesma água do tanque dos peixes, rica em matéria orgânica, ela vai ser encaminhada aqui, então, para o início dessas calhas, que foi feita com garrafas PET, reutilizando essas garrafas PET. Essas garrafas, elas são preenchidas com argila expandida. Então, à medida que a água vem descendo por dentro das garrafas, as bactérias também vão fazendo esse processo de transformação da matéria orgânica em adubo, e aí as plantas se desenvolvem aqui em cima. Também fomos conhecer o sistema de filtração de água cinza. Passa por uma bateria de filtros até ficar limpinha. A primeira caixa aqui seria a caixa de gordura, onde toda a gordura vai ficar na parte superficial do tanque, e a água, a água suja, vai, então, ser encaminhada para o próximo balde. O próximo balde é de areia e brita, que tem a função de reter as partículas suspensas. Por fim, a água vai parar no balde de carvão. O sabão que é utilizado aqui, no sistema, ele vai ser absorvido aqui no carvão e, finalmente, a água vai cair ali no vaso das plantas. Limpa? Limpinha. Desidratador de frutas. O Léo estava explicando para a gente que, muitas vezes, os alunos colhem um cacho de banana, por exemplo. E como não vão comer na mesma hora, talvez no mesmo dia, essa aqui seria uma boa solução. Abrir a bandeja, colocar a fruta aqui dentro, e aí espera quanto tempo, Léo? Espera em torno de quatro, cinco dias, dependendo do tamanho da fruta. Você que sempre acompanha o meio ambiente por inteiro, talvez já tenha percebido que, volta e meia, em programas bem diferentes, a gente acaba mostrando esse sistema milagroso que também tem na escola. É a agrofloresta, está lembrado? Bom, se a resposta for sim, você já sabe a importância que tem um local como esse. Agora, se for novidade para você, preste atenção no que acontece aqui dentro. Quem foi que disse que as diferentes espécies de plantas e árvores frutíferas não podem ficar assim, juntinhas? Tem espaço para todas? Aumenta a biodiversidade. Isso é bom porque, até dá o nome do nosso projeto, Plantando Água, porque ao você plantar a vegetação, você está estimulando a infiltração da água no lençol freático. Tem ainda a composteira, que transforma o resíduo orgânico em adubo. Sala ecológica, uma bioconstrução onde são feitas atividades com os alunos. Viveiro de mudas, minhocário. Tem ainda pneus que se transformaram em arranjos para as plantas. Jardim vertical aproveitando caixas de frutas. E acredite, aqui até vaso sanitário e mictório foram reaproveitados. Para terminar, o espaço preferido dos alunos, a horta agroecológica. Léo é quem comanda essa turma. Olhos fixos aos ensinamentos de quem entende do assunto. Depois que a gente prepara a terra, o que tem que fazer? Colocar o? Colocar o adubo. E depois, nós vamos plantar. E por último, o que precisa fazer? Colocar o capim. Por que o capim é importante? Porque ele ajuda a terra a ficar mais úmida. Isso faz com que a gente economize água também. O solo vai ficar sempre úmido, graças a esse capim. Beleza? Sujar as mãos de terra para cavar é por um bom motivo. Eles estão plantando alface, o primeiro plantio da vida deles. Cada turma é responsável por um canteiro. Então, eles aprendem desde o ciclo do nitrogênio. Então, como é que as fezes das galinhas, por exemplo, se transformam em adubo. Então, como é que as plantas se desenvolvem, os tipos de plantas. Que é possível cultivar sem insumos químicos, de maneira agroecológica, sem defensivos. A biodiversidade é não plantar um canteiro só de uma coisa, só tomate. Por quê? Porque vem a praga do tomate e faz a festa. Júlia tem nove anos. Hoje, demonstra interesse pelo assunto. Eu aprendi que aqui a gente é uma coisa que faz parte da nossa vida. Aqui é uma horta muito bem cuidada. Aqui a gente presta muita atenção nos animais que tem aqui, nas plantas. A gente cuida tudo muito direitinho. Aqui também é muito bem, tipo, gostosas as coisas. Você gosta de ajudar a plantar, cuidar? O que você faz? Eu ajudo a regar as plantas e planto em cada área. É importante fazer isso? Por que é importante? Porque uma hora não vai existir árvores na vida e a gente não vai poder respirar. As crianças dão um show. A dificuldade é voltar para a sala de aula. É importante ter a parte teórica, mas também ensinar de maneira prática com os projetos. Cria no aluno esse aprendizado significativo. Então, faz com que ele consiga absorver aquele conteúdo e replicar isso em casa também. O Léo Melchara ganhou recentemente o prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, com o tema Uso Racional da Água. A escola é exemplo para a gente e virou referência para outros países. Em janeiro, a unidade foi finalista em um concurso sobre trabalhos ligados à energia e sustentabilidade, em Abu Dhabi, os Emirados Árabes. Para o professor, o reconhecimento traz a sensação de missão cumprida. Para um professor, você saber que está conseguindo alcançar os alunos, conseguindo transmitir esses ensinamentos para ele, realmente não tem palavras. É realmente muito bom trabalhar de forma prática, alinhar a teoria e a prática, claro. Eu acho que a educação atual tem que ir nesse sentido, nesse caminho. Porque o aluno, ele vem naquela aula tradicional, só teoria, e ele não vê muita aplicabilidade. Por isso que está tendo tanta evasão nas escolas. Na nossa despedida da escola, mais uma mensagem para a reflexão do jurista e escritor Anísio Teixeira. Educar é crescer, e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Alunos do período integral curtem a natureza em uma escola construída dentro de um parque. O repórter Bob de Souza conta essa história pra gente no próximo bloco. Quando falamos de projetos escolares voltados para a sustentabilidade, sempre vamos encontrar trabalhos criativos e alguns até premiados no exterior, como já vimos no programa. Nesse bloco, você vai conhecer a escola da natureza. O nome e a paisagem dizem tudo. Os alunos da rede pública do Distrito Federal, que frequentam o período integral, são os aprendizes nesse espaço único. Este é um dos equipamentos mais importantes aqui na escola da natureza. Trata-se de um banheiro seco. É isso mesmo. Este banheiro aqui funciona da seguinte maneira. Os resíduos são depositados aqui e durante seis meses permanecem aqui. Os gases são expelidos por aquela chaminé. A compostagem que é feita aqui usa basicamente gravetos da propriedade. Seis meses depois, os resíduos viram adubo. E são utilizados aqui. Para o plantio de mudas. Vamos entrar aqui nessa estufa. É uma estufa bastante simples. Temos aqui várias espécies. Flores. Alguns tomates, os alunos já colheram, já plantaram aqui. E até ervas para chá, ervas aromáticas. Enfim, a escola se preocupa com cada detalhe da natureza. Ainda falando de esgotamento sanitário, vamos visitar uma bananeira que tem aqui. E ela é responsável por outra parte da saúde desse ambiente. Nós já demonstramos isso em alguns programas do meio ambiente por inteiro, como a bananeira pode auxiliar no trabalho de purificação de resíduos sanitários. O esgoto da escola todo fica depositado aqui e depois é transformado em água e é lançado na atmosfera. Mais uma lição do meio ambiente. Acompanhamos a primeira aula dessa turma de primeira viagem. Os alunos participam de atividades diferentes daquelas exigidas em salas de aula fechadas. O espaço exerce um grande fascínio nos alunos. Quando você vem aqui, o que você sente de diferente em relação à sua escola de período integral? Eu me sinto mais feliz, porque lá a gente fica muito preso. Muito preso? E aqui a gente fica mais ou menos solto, porque não tem grade, nem muro. Que atividade você já fez aqui na escola? A gente já plantou, já colheu. Colheu o quê? Tomate. Ah, tem uma hortinha aqui de tomate? Tem. É? É ali dentro. Ah, na estufa. Tá. A gente já fez várias coisas com coisas recicláveis. Qual atividade dessa que você gosta mais? Ou mais de uma, se tiver. Eu gosto de plantar. Plantar é legal. Plantar? Uhum. Interessante. E quando você vem pra cá, que tipo de sensação você tem que você não tem lá na outra escola? Eu me sinto mais livre, mas com vontade de sair por aí sozinha. Porque eu não consigo... Na escola, na escola, não a gente pode ser sozinha. Você tem que ficar trancada. Na escola, tem o tempo todo. A sensação de liberdade atinge a todos os alunos. Logo na chegada, foram agrupados em um dos quiosques para uma dinâmica pedagógica sobre a importância da água. Uma água forte pra me banhar. Depois, houve até uma performance de dança coletiva. As professoras ensinam os primeiros passos. O projeto da Escola da Natureza é dirigido por Renata. A pedagoga tem o ambiente como objeto de estudo há mais de 10 anos. A gente analisa o PPP dessas escolas, o projeto político-pedagógico dessas escolas, e vê qual é o projeto de educação ambiental prioritário, alguma ação que a escola queira desenvolver. A partir do que a gente analisa, a gente desenvolve atividades, nós fazemos um planejamento específico para cada escola, de acordo com a necessidade dela. São quantas escolas que participam nessa rede? Nesse ano, nós estamos atendendo quatro escolas. Mas, para que o projeto da natureza tenha o efeito educativo, um fundamento precisa ser cultivado desde a primeira aula. Porque a gente trabalha basicamente na Escola da Natureza com a questão do cuidado. O cuidado é fundamental, o cuidado em todos os sentidos que a gente pode pensar. O cuidado com ele mesmo, o cuidado com o colega, o cuidado com a escola, com o professor, com o ambiente que ele está. E a partir daí a gente vai falando das questões ambientais, o cuidado com a água, o cuidado com a terra, o cuidado com o sol, enfim. Tudo que diz respeito ao meio ambiente. A área toda mede 5 mil metros quadrados. Vamos conhecer a estufa de mudinhas e sementes, onde começa o processo de plantio de árvores e flores. Professora, o que é isso aqui? Que espaço é esse exatamente? Esse aqui é o viveirinho, a gente chama de viveiro solidário, é onde a gente chama de berçário das plantas também. É onde as crianças, elas plantam as mudinhas e depois elas são levadas para a estufa maior, para as plantas crescerem com mais rapidez. Quantas espécies, mais ou menos, nós devemos ter por aqui? Mais ou menos? Mais ou menos, umas 50, 60 espécies. Eu estava vendo do lado de lá que nós temos uma casinha ali feita com permacultura, é isso? Sim, uma casa de árvores. Vamos ali visitar aquela casinha? Eu queria que a senhora me explicasse o seguinte, quando foi feito isso daí? Essa casa foi feita aproximadamente uns 7 anos, num curso que aconteceu aqui, onde os alunos aprenderam a fazer os blocos de barro na técnica tradicional de adobe, de super adobe. E eles mesmos que construíram, os próprios estudantes construíram. Os alunos que fizeram? É, foram adultos. A gente também trabalha com formação de professores aqui, então muitos professores vieram aqui para aprender essa técnica. E quanto tempo demorou para fazer isso? Foram os três finais de semana. De cedo até a noite? Sim, eles vinham aqui, eles pisaram no barro, pegaram os moldes, fizeram os blocos de barro e construíram a casa. Isso aqui é aquele formato de pau a pique, né? Antigo, de taipa, né? Sim, antigo. A ideia era essa, é trazer para a escola essa técnica tradicional para que os estudantes entendessem como que pessoas até hoje no interior ainda vivem. Então é um espaço que a gente trabalha a questão da cultura serratense, a cultura, enfim, do Brasil, né? Do interior todo. Eu estou vendo que a casinha está cheia de alunos ali, né? Tá, eles adoram essa casinha, eles ficam encantados porque eles vêm muitas vezes na televisão e não tem oportunidade de conhecer, entrar numa casa dessas. E aqui eles podem entrar e fazer a casa? Sim. Nós não fizemos novamente, mas seria possível, sim. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto